Oi galera, aqui em San Diego, pronto para a prova amanhã, aqui a primeira WTS do próximo ciclo olímpico que eu vou fazer e essa aqui é minha nova bike. Dá uma olhada, BMC TMR01, toda equipada com o Tegra DI2, rodadura ACE, bike com toda aerodinâmica, dá uma olhada, bem bonita e espero amanhã poder fazer o meu melhor com ela aí. Forte abraço, tudo de bom! Forte abraço, tudo de bom!